Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o Flash, eu vou dar um coraçãozinho nos seus comentários. Então vamos lá, vamos ver se vocês são mais rápido que o Flash pra fazer isso. Então o que de Flash conta pra gente? Vamos lá, rapaziadinha. 3, 2, 1 e... Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Calma, gente, vocês estão demorando demais pra escolher. Calma, gente. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui... Ô, neném, eu só purei de batata, tá muito bom, pode pegar. Ah, sensacional, obrigado. Pronto, aí, peguei. Deixa eu ver se tá bom mesmo. Hum, tá bom mesmo. E aí, caras, tá bom mesmo a comida de hoje? Tá, tá bom. Pera, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oi. Segura a minha bandeja aqui rapidão. Por quê? Oi, tia, eu vim aqui pegar de novo. Ah, não, Ned, não. Ned. Ah, tá bom, Ned. Você vai demorar mais. Pega esse aqui, ó, feijãozinho. Ah, não, feijãozinho já arrumou, mulher. Esse é o problema, vocês já tem coco ou feijão no teu aí, ó. Ah, já é. Será que se eu tirar o óculos e ela me derruma de novo? Não, né, ele não vai cair nessa. Ah. Tá, ó. Ó, vocês, por acaso, ficaram bem esses dias? Hum, a gente ficou, e vocês? Ah, eu também fiquei. É, eu fiquei também. E vocês não tem nada pra contar pra gente. É, nada, certeza. Tá bom, tá bom. A gente descobriu que nosso pai é o... Pera aí, só um pouquinho, só um pouquinho. É o próprio super-homem. Quê? Quê? É sério, é sério. Ned, fica... Não, Ned, vem aqui, Ned. Não, não, não. É o pai do meu amigo. Ned, sai. Não. Vem aqui, Ned. Você não pode contar pros outros. Ah, imagina que eu vou virar popular na escola. Não, vai virar popular, porque daí eles vão descobrir. Imagina, vai vir o... Super-viuões pra cá, sabe? Ai, tá bom. Ó, aí a gente participou daquela batalha que teve, entendeu? Pera aí, não vou ser tão... Lembra aqueles dois... Os dois do... Os borrão azul? Eles se chamaram? Sim. Eu sou o Superboy e ele é o Ultraboy, tá? Ai, que demais! Que legal! Ele desapareceu na TV, Ned, que legal! Eu preciso anotar isso. Ah, não, ele tá anotando. Ah, não. Ned, imagina alguém pega esse caderno, alguma coisa? Não, pera. Ah, não. Ah, não. Ô, tá bom mesmo esse purê mesmo, tá? Tá mesmo. Tá. Tá mal gostoso, né? Aham. Mas, Ned e Leroy. Oi. Vocês não devem contar pra ninguém mesmo, hein? Eu sei, eu sei. O problema é que o Ned... Meu pai disse que um tal de Lex Luthor, ele... Obliga! Não, 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 não. Apaga, 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 apaga. Contra a chifre de Dell. Pronto. Ah, não pode fazer nada. Você... Não mesmo, isso... Não pode, não pode postar isso, é super segredo. É errado fazer isso. Ei, 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 ei. O que é isso aí que vocês estão falando? Ô, mas... Já falaram de sobria. Não é nada, não é nada. Ô, Ned, ô, Ned. Você não me desbloqueou lá no joguinho, lá? Eu quero que você me desbloqueie lá no joguinho. Você disse que ia me desbloquear. Ah, mas você tá jogando esses jogos. Eu vou desbloquear você no joguinho. Mas o que que você estava falando? É isso aí que eu descobri como a comida na canchinha tá gostosa. É, ele tava descobrindo a receita. E ele já ia quase publicar a receita na internet. A dona ia ficar brava. Isso aqui não pode, né, Ned? Tá vendo? Você tem que encontrar muito seu irmão, Leroy. É, mas eu ia ficar muito famoso. Ia ficar famoso? Não ia nada. Só ia publicar um negócio, um segredo. Isso é errado, Ned. E eu vou devorar toda essa comida agora. Ah, blum, 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 blum. É assim que o game acaba. Eu não queria zerar ele duas vezes. Mas o Ned fica querendo zerar ele duas vezes. Ah, sério? Não, não, não. Olha, a conexão minha nem é tão boa. Eu tinha que comprar uma internet melhor. Pera. Opa, oi? Max Thompson? O que você veio fazer aqui? É verdade. Então são vocês, não é? Ele não é irmão do nosso colega desse sala? É sim. Sim. É que vocês humilharam lá no treino, não é? O quê? O quê? O Will? O Will? Mas o Will nem falou nada? É verdade. Ele não precisa falar. Ele me contou tudo e ele tava chorando. Vocês humilharam ele no treino. Ninguém humilhou nada a ele. Ele só não foi tão bem. Exatamente. E eu com o irmão mais velho dele, vou ter que ensinar uma lição pra vocês, garotinhos. Ai, Max Thompson. Você fazendo essas coisas com os outros alunos, né? Que feio. É, isso é daqui. É isso aí. Pra vocês aprenderem a não fazer isso com o irmão dos outros. E ele ter irmão mais velho, entendeu? Mas ele não fez nada. Tô anotando. Ned, fica pra trás. É você, garotinho. Não, sai. Não. Leroy, fica pra trás, Leroy. Eu não quero que você se machuque. Vem aqui, Ned. Vem aqui atrás de mim. Trava. Ai, brotei, Ned. Tá com medinho, é? Sai daqui, ô. Vem aqui, Ned. Vem aqui. Você não é pra encostar um dedo neles, entendeu? Vai fazer o quê, pirralho? Hã? Toma essa. Ai, 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 minha mão. Isso que dói as dente. Minha mão. Você é feito do quê, hein? É, eu vou você... Não é malo. Fraquinho. Não é de nada. Você pode... Você não vai fazer nada com os dois. A gente não fez nada. A gente só... A gente foi... Só fez a aula de educação física. Só isso. Do que você é feito, hein? Talvez aço. Quê? Nada, não. Quê? Agora, por favor. Vai e fica de boa. É, vai lá. Hum. Vocês dois tem que tomar cuidado, hein? Vocês dois tem que tomar cuidado, hein? Ah, mas a gente não fez nada. Ah, relaxa. Nós tava com você, não é? Aconteceu nada de mal, eu acho. É, mas e se eu não tivesse aqui? E eu e o... Hein? O Pietro? Daí eu ia sair correndo, né? Aí eu ia correr. Gente. Exatamente. Vocês querem uma coisa? Querem. Ó, o negócio é o seguinte. Ah, não. Segura o... Segura o outro. Não. 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 Vamos levar vocês voando pra casa. Tá muito legal aqui em cima, não tá? Ai, tá muito alto. Ah, não tô acostumado. Eu tô enjoado. Tá muito rápido. É pra cá, né? É a sua casa, não é? É. É. Ai, foi engraçado. É verdade. Eu acho que eu com o maior medo. Ai, 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 ai. É, mas... Mas o... Mas eles já pararam de ter medo no ato estante, de verdade. Foi bem rápido. É. A gente tinha um pouco de medo deles de altura. Uhum. Ai, ai, ai. Mamãe, papai, chegamos. Entra e... Ah, chegaram? Ah, ii. Quebraram a porta de novo. Desculpa. Desculpa. Eu coloquei no lugar de novo. Ai, é por isso que eu... Você vai ter que consertar, Clark. É. E eu vou ter que treinar mais vocês, né? É, é verdade. Mas você não é tão ocupado com a liga e com o trabalho? Ah, eu estou, gente. Mas vocês viram, né? Que a gente espontou só o Dark Side, né? É verdade. O Dark Side não é derrotado? Você disse? Não. Ele é a própria escuridão. Nesse universo, filho. Tem que tomar muito cuidado com ele. Entendi o que foi, mamãe. Eu falei que eu não quero que vocês enfrentem mais ele. Mas, mas... Mãe, mãe, a gente tinha que enfrentar. O papai estava em perigo. Mas ele foi pequenininho demais e ele quase levou meus filhinhos embora de mim. A liga da justiça, mamãe. É, e eles me salvaram. Se não fosse que eles, eu não estaria aqui. Eu tenho que realmente controlar meus poderes. Eu sei, mas vocês são tão pequenininhos. Eu não consigo fazer que nem você, papai. Tipo, ó, eu pulho, né? E olha só. É, bom... Eu chamei uma pessoa, gente, que vai treinar vocês, sabia? Sério? Bom... Deixa eu ver a velocidade sua, Trevor. Ó, ó. Peraí atenção e... E... Viu, deixa eu ver. Você é rápido, mas olha eu, Trevor. Olha pra mim. Deixa eu ver. Ó, eu vou usar a velocidade máxima, tá vendo? Aham. Ó. Nossa. Ó. Isso, que nem a velocidade máxima. Tá, viu? Não vou ser... Que legal, papai. Só que eu chamei uma pessoa específica. Uma pessoa específica? Já sei! O Flash! Iiii! Não! A gente vai ter aula com o Flash. O Flash é muito ocupado. O Flash... Pera, não vai ser o Flash? Não vai ser o Flash. Vai ser... Ah, já sei, já sei, já sei. Vai ser a tia... A tia... A... Ah, a Supergirl. Ah... Também não, ela é muito ocupada. Também. Vai ser o Kid Flash! É, eu mesmo. Você chegou antes da sua apresentação, sabia? Ah, sério? Você é... Mota, 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 mota essa bexiga. Vai, 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 vai. Ah, tá, beleza. Vai ser o Kid Flash! Eu! Você é bom. Ao contrário do seu pai, você é bem adiantado, hein? Sim. É que eu sou mais rápido que ele, eu acho, né? Você é o filho do Barry Allen mesmo? Sou. Como é que é o seu nome? É o Bart Allen? Não, eu não vou falar. É o Bart Allen. Não vou falar. Ele tá em secreto, filho. Ele não pode falar. Exato, não posso falar. Mas meu pai já falou sobre ele, de criança. Ah, já é. Ele já falou sobre mim? Ah, não! Aqui a gente ficou perguntando a noite inteira sobre o nome das ligas. A gente ficou falando. Quem é o Hal Jordan? Aí ele falou, ah, o Lanterna Verde. Quem é o John John? É o Marciano. Ai, não, ai, não. Ele falou tudo. Mas eu vou ver se eu pensei, crente. É que se eu não contasse, eles iam ficar a noite inteira perguntando. Entendi. Tá, e você é muito veloz mesmo? Quero ver, então, se você ganha a velocidade. Ah, quer ver? Quer passar uma corrida, então? Até ali no outro lado, ali na frente, ali, ó. Ah, então vai. Pera aí, deixa eu aumentar a minha velocidade suprema aqui, ó. Vamos lá. Vai. Três, dois, um, e vai. Nossa! Nossa, ele é muito rápido. Vem a volta já. Ele é rápido mesmo. Olha pra trás. Ah, então tenta de novo. Vamos lá. Cadê tu? Pera aí. Vamos lá. Aqui, vem. Vai. Três, dois, um, e vai. Ele é mais rápido do que eu até voando. É claro que é, filho. Mas agora você não aprende nada sobre velocidade? Não. Essas coisas? Não aprendeu nada? Nossa, então o papai, ele tem que ensinar bastante, gente. É, ele tem ajuda da força de aceleração também, né? É, mas com ele eu tenho certeza que vão ficar muito mais rápidos. Então, então tá. Vamos treinar, senhor, senhor Kid Flash. Isso, pode me chamar assim. Também de professor. Eu não vou chamar você, seu, 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 seu pequenininho de professor. É verdade. Você me chamou de pequenininho. Você é pequenininho, sim. Eu não sou mais pequenininho que você. Você é do meu tamanho que eu, praticamente. Ai, não, pera. Você é menor. Eu sou mais pequenininho que o Kid Flash. Ai, pequenininho. Ai, pequenininho. Agora eu me chamo de professor, tá bom? Não, não, não. Ah, não, não. Isso não é legal, sabia? Tá bom, vamos lá, Kid Flash. Vamos treinar. Eu vou preparar os suquinhos. Tá, eu quero o suquinho também. Ai, eu também quero. Vamos lá. Em 3, 2, 1, vamos treinar!